Você falou no ar que o Dragantinos você não... Mas assim, o Goiás jogou da forma óbvia. Seria evidente que o Jair Venturi ia fazer isso. Ele até foi um pouco mais ofensivo de saída, pelo menos na formação, do que eu imaginava. Jogando com o Dada Belmonte de um lado, com os três zagueiros e tal, e no outro lado o Diego. Ele chegou já a jogar com... E ele adotou uma formação parecida no segundo tempo. Já não tinha o Diego que saiu machucado, entrou o Maguinho. Mas no lado esquerdo, ele jogou já com o Danilo Barcelos, né? Desculpa, Werner, mas é sensacional a imagem do Jair Venturi. Viralizou, viralizou. Sensacional. E aí ele tinha o Elvis, o Elvis está fora de forma e tal, mas é um jogador importante ali para a tentativa de construção de jogo. Até uma transição mais rápida, que é a característica desse time do Jair Venturi. E lá na frente o Nicolas, que jogou mal para mim, e Apodi. Saiu o Apodi, entrou o Mateuzinho, o time melhorou no segundo tempo. Aí melhorou. Em contraponto, acho que o Barbieri fez uma mudança desastrosa quando ele tira o Parachedes, que não... Aliás, o Parachedes, não é de bom pra cantino. Ainda não jogou o que se esperava dele, não é internacional. Acho que nos primeiros meses ele foi bem, mas depois, de fato, caiu... Caiu bastante. Aí ele colocou o Tubarão. O que ele faz? Ele matou meio de campo, né? Ele colocou o Tubarão, o aberto pelo lado esquerdo, o Elinho mais perto da área ali com... Não era mais o Ítalo, era o Hurtado. Deixando o Arthur, que mais uma vez fez um jogo muito ruim, pelo lado direito. E ele matou meio de campo. Então, acho que foi uma mudança terrível. A mudança tática que ele fez. Ele mudou taticamente o time para pior. E aí, quando joga com quatro atacantes, que era o esquema que ele tinha naquele momento, com quatro atacantes, com um time que se fecha e passa a ter mais força no meio de campo, o outro time ia levar o jogo. No caso, o Goiás, da forma como quisesse até o final. Então, foi uma partida mais, uma partida muito ruim do Bragantino. Eu destaco o Matheus Salles, que fez uma grande partida, aliás. Autor do gol. Uma partida muito ruim do Bragantino. O Bragantino vem jogando muito mal. Faz um tempo já, né? É o oitavo jogo sem vitória do Maurício Barbieri. A questão é, fosse o time com maior torcida, com uma pressão maior, ele já teria caído. Fácilmente. Eu não teria chegado nesse jogo. Teria caído depois da admiração. Esse jogo seria um jogo de redenção para algum treinador novo dentro do mercado. Quem tem acompanhado, eu concordo com o Raí. O time do Red Bull Bragantino, a Calandrini fez jogos do Red Bull Bragantino na Libertadores da América. Sabe do que a gente está falando. Esse time jogando essa bola vai brigar para não cair. Estamos falando aqui do técnico mais longevo na Série A, né? Assumir em setembro de 2020. E é hora de fazer uma mudança. Eu não sou daqueles que acham que existe um dogma. Não se troca técnico de futebol. O ideal é não. Mas não existe um dogma, né? Precisou ter que trocar. Nesse caso é evidente. É um time que fez muito investimento. É um time que pagou 37 milhões de reais pelo Praxedes. Olha aí, o Jair Ventura. Pagou 37 milhões pelo Praxedes. Pagou 25 milhões de reais pelo Arthur. 23 pelo Cleiton. O Cleiton fez a parte dele ontem. É muito dinheiro investido. A gente pode discutir como esse dinheiro é gasto. Se deveria trazer jogadores mais experientes ou não. Mas essa é outra questão. O investimento está lá. E certamente isso passa em primeira instância pelo Thiago Spuro e depois pelo Maurício Barbieri. E tem de haver uma cobrança. É um investimento muito grande num futebol muito pequeno. Ô, Raíl.